Olá, queridos amigos! Este é mais um Sorrindo para o Mundo e eu estou aqui numa caviárnia, num café que é considerado um dos cafés mais antigos aqui de Varsóvia, que se chama Vedel. Tem uma camionice, uma camionice quer dizer que é um edifício muito antigo. Isso começou já desde 1851, quando Carol, um jovem muito, muito, muito inteligente, muito jovem na verdade, chegou aqui em Varsóvia e abriu uma pequenininha loja, e vendia caramelo, açúcar e na verdade chocolate. Então tudo começou com esse jovem, tão jovenzinho e hoje se tornou uma grande fábrica com uma qualidade muito boa de chocolates, considerados os dos chocolates mais tradicionais e antigos aqui de Varsóvia. Então, eu gostaria de mostrar para vocês e gostaria de dizer para vocês também que quando vocês vierem para Varsóvia, por favor, não deixem de vir para este edifício aí atrás. Lá dentro é muito lindo, o café é muito gostoso, os chocolates também, e então inclua isso na sua lista de visita, tá? . . . . . . Tchau. 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 Tchau.